Bom, é isso aí galera do canal SóRGH Brasil, estamos de volta para a continuidade da nossa série de Castlevania Lords of Shadows, e só para lembrar, se você não é inscrito, se inscreva-se, se é inscrito e gostou, dê aquele like, compartilhe com os amigos e vamos lá para o jogo, partiu, bora! Não é inscrito, subservient to their new conqueror, none now remain to tell the tale. Não, 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 não... Espera! E aí Tchau, tchau. 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 no próximo vídeo, até mais valeu, fui